Música Quando você vê uma vacada como essa, você se reconhece? O que você espera de índice de fertilidade para a próxima estação de monto? Qual é o seu manejo nutricional? Como você segura o score corporal dessa vacada? Música Cerca de 70% do rebanho comercial do Brasil recebe no coxo somente o sal branco. Os motivos são vários. Pasto recém-formado, adubado, uso de outros suplementos ou simplesmente estratégia do fazendeiro. Música A estratégia destas fazendas é sal branco no coxo e pasto bem vedado. Música Na sua fazenda, é assim? Música Pois saiba que essa estratégia pode ser melhorada com um custo irrisório, muito baixo mesmo. O vermi-sal é o tempero que falta para melhorar o seu sal branco e os resultados da fazenda. O segredo dessa vacada aqui, o segredo desse gado, meu amigo, é vermi-sal. Isso mesmo. São 150 dias com muito pouco capim. Mas todo capim que tem aqui, ele é absorvido. Por quê? Porque ele não tem competição. Então, é um gado limpo de verminose, limpo de competição. Então, tudo que é colocado para dentro do animal é absorvido. E o resultado está aqui. Vocês podem olhar. Esse é o segredo do vermi-sal. E o melhor, meu amigo, por um custo inacreditável. Hoje, a gente tem um índice de preme-a-lhe nosso que é bom. Depois que começou a usar o vermi-sal, que deliberou. Hoje o índice de preme-a-lhe nosso é bom. A vacada que está vazia, que está mais atrasada. Depois que passou o vermi-sal, está mais fino. E mais outra vacada, está uma vacada preme, bonita, gorda. Muitas fazendas apostam no manejo nutricional composto por sal branco, pasto vedado e um pouco de uréia. Pergunta é, dá para melhorar? Estudos científicos mostram o impacto do score corporal da vaca em sua fertilidade. Vacas que atingem score corporal igual a 4 têm muito mais chance de emprenhar do que as outras. A arrancada pode vir no fim da seca, mas antes é preciso acabar com um inimigo invisível. A verminose subclínica não dá sinais, não mata, você não vê, mas ela cria uma barreira para o desenvolvimento total do animal. Bom, e meu recado para você, que só dá sal branco aí na sua propriedade. Imagina só, se além do sal branco você der o vermi-sal também, com apenas 10 reais a mais por ano, você vai ter um resultado como esse aqui. Agora, de novo, dá uma olhada nessa vacada e você pode falar que isso aqui é um resultado digno de uma fazenda que faz um semi-confinamento ou dá um proteinado de alto consumo. Mas não, aqui é uma vacada que está só no vermi-sal. Esse é meu convite para você, que você tenha o melhor usando o vermi-sal. Com monta eu tenho absoluta certeza que meu gado está com 90% de preenche. É um testemunho real, eu não estou aqui ganhando nada de ninguém. Eu apenas digo a quem interessar de ter uma pecuária boa e sadia, use o vermi-sal. Quando esta barreira de desempenho é eliminada, a vaca está pronta para aproveitar a pastagem e chegar no ponto ideal de cio e preenche. Eu uso vermi-sal desde 56, mais ainda de 53, 54 anos. Deixei, nunca deixei de usar. As pesquisas mostram que uma rouba a mais por vaca a ano aumenta em pelo menos 5% a taxa de fertilidade do rebanho. É isso que o vermi-sal da Champion vai fazer. Melhorar o sal branco, eliminar as barreiras de desempenho e dar condições para que esta vaca chegue mais fácil no score corporal e emprenhar mais facilmente. Então, eu convido você, olha só, que vacada calma, tranquila, você pode chegar bem perto dela e, de novo, não tem costela, é um gado padrão, é um gado que está feliz, é um gado que está satisfeito. O segredo é muito simples, meu amigo, vermi-sal. É, os animais que estavam com vermi-sal sempre teve um ganho, sempre acima, mais ou menos, de 120, acima dos outros animais que estavam sem vermi-sal, grama por dia. Porque zerou a vermi-nose. A vermi-nose zerada, aumentou, deliberou o ganho de peso desses animais e eles conseguiam alcançar um ganho de peso mais alto dos outros animais que tinham pobreza da vermi-nose. Pode usar, eu garanto, eu assino embaixo. Esta arroba a mais que falta na vacada está aqui, no vermi-sal. E por muito menos do que se imagina. Pouco mais de dois centavos por dia. Isso mesmo, a revolução do sal branco por apenas pouco mais de dois centavos por dia. Aceite o desafio você também. Venha para o mundo champion. Viu só, meu amigo? Mesmo com um manejo nutricional simples, pode ser melhorado e otimizado com um produto de baixo custo que vai fazer toda a diferença na próxima estação de moto.